Parado enquanto eu tiro a foto, como uma estátua. Pode fazer isso? Eu posso ficar parado, viu? Perfeito! Fique assim mesmo. A sua mãe e eu vamos para o outro lado da porta e eu vou apertar o botão para a foto. Um, dois, três. Posso me mexer? Sim, pode se mexer. Ufa! Doutora Ana, estava certa. O raio-x não doeu nada. A imagem de raio-x está pronta. Isso é o meu tornozelo? É sim. E eu estou vendo que não há ossos quebrados. Está doendo porque você tem uma entorce. O que é entorce? O seu tornozelo torceu do jeito errado quando você caiu. Mas seus ossos estão bem. Vai levar um pouco de tempo, mas seu tornozelo vai melhorar sozinho. Bom, essa é uma boa notícia. Sim, é. Mas você precisa cuidar dele. Como? Primeiro eu vou enrolar seu tornozelo com esse curativo. Pode pegar, ele é macio. Ah, é macio. E elástico. Eu vou enrolar em volta do seu tornozelo para que fique no mesmo lugar enquanto melhora. Quer contar quantas vezes eu vou enrolar? Tudo bem. Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu coloco aqui, prendo e pronto. Nossa, está tudo enrolado. Agora, só mais uma coisa. Não fique andando muito por aí. E quando estiver sentado ou deitado em casa, deixe a perna elevada. Elevar minha perna? Sim, elevar. Significa mantê-la fora da base, bem assim. Tudo bem, eu posso fazer isso. Bom, Daniel, isso é tudo. Quer dizer que eu estou pronto? Prontinho? Com certeza está. E eu quero que volte em alguns dias para eu te examinar. Tudo bem, eu volto. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais medo. Isso é porque você é um tigre corajoso e forte. Estamos na doutora Ana. Olá, Daniel. Oi, doutora Ana. O coro X está melhor? Muito. A doutora Ana está cuidando muito bem de mim. Ajudar os vizinhos a ficar saudáveis é o meu trabalho de médica. E é o que eu amo fazer. Todo trabalho é importante porque ajudamos alguém. Ajudar as pessoas a ficar melhor? Uau! Tem muitas pessoas fazendo coisas bem importantes no nosso bairro. Isso mesmo. Inclusive você. Inclusive eu. Eu sou o importante. Você também. Todo trabalho é importante porque ajudamos alguém. Todo trabalho é importante porque ajudamos alguém. Ser professor é importante. Porque ajudo as crianças a aprender. E entregar cartas é importante porque... Posso entregar uma mensagem de um amigo pra você? Todo trabalho é importante porque ajudamos alguém. Ser médica é muito importante porque cuido da saúde de vocês. Quem trabalha sempre ajuda alguém. Todo trabalho é importante porque ajudamos alguém. Todo trabalho é importante porque ajudamos alguém. Ajudamos alguém. Daniel Tigre? Oh, eu tenho que ir. Boa sorte, Super Daniel. Obrigado. Oi, doutora Ana. Hoje eu sou o Super Daniel. Muito bem, Super Daniel. Que tal você e sua mãe irem para a minha sala de exames agora? Tudo bem. Oh, eu tô nervoso. Certo, Super Daniel. Você pode subir na mesa. Oh, mas já tá na hora da injeção, doutora Ana? Não, ainda não. Primeiro, preciso verificar se o seu corpo está saudável. Essa verificação faz parte do seu check-up. Tudo bem. Primeiro, eu preciso examinar a parte do seu...